Eu acho o seguinte, eu estou realmente pegando a equipe agora, não conheço direito, eu creio que hoje se tivesse o nosso saque entrado um pouco melhor e o oposto, Gabriel, se tivesse o princípio de se soltar um pouco mais, nós teríamos até, de repente, levado um insetezinho deles aí, mas eles são feras demais, né, e eu acho que a equipe da São Vic está de parabéns, até mesmo porque tem um garoto muito novo na ponta, que é o Yuji, e está fazendo por merecer. Eu acho que a equipe da São Vic.